Se é tão impossível, parece que não dá Espera no Senhor, confia Espera, Ele vem, confia, Ele vem E faz um milagre Oh Deus, eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em Ti Eu não tenho nada além Nada além de Ti Nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada